As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode par, vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas esse é o Léo da 17, sucesso pra mulherada É Favelão que fala, né?